Perdemos uma no broso e duas no prata A que eu perdi no broso eu tava solo Foi o primeiro game Apaziada, lembrando a todos aí, ó Seu streamer te abandonou, mudou de plataforma para ganhar bilhões de dólares Não perca já tempo Escorregue o Prime aqui na minha live É de graça Stream todos os dias, pelo menos 12 horas Ballzinho, arranque de o Challenger Vamos fazer a live da piscininha em breve aí Vou anotar o nick de todos os subs na minha luzinha que eu vou comprar na Amazon Junto com a minha piscininha Eu vou fazer a live da piscininha Porque a minha live é tão boa A minha live é boa por causa do chat Vocês que fazem ela ser boa Se não tivesse ninguém aqui, pra quem que eu ia streamar? Pra quem? Pra ninguém Vocês são o motivo da live ser boa E o motivo pela qual a conta de luz vem em cara todos os meses Então escorreguem o Prime Se loucar Draven, eu vou trollar Por que, caralho? É na décima partida, eu vou com ele Já preparo, viu? Não tem nem como defender Os caras chegam aqui, falam que eu tô fazendo o Elo Jorge A cada hora jogando com um game diferente Não nos ajuda no drag E ainda ficar dando risada É só baixar todas as demos aí Ver se eu não ajudei Top que o MVP e o cara guiado Eu vou de... Vou de gin essa Cheve, você tá aproveitando isso aí pra fazer vídeo pro YouTube Pra mostrar vários ad-carres diferentes, é isso? Eu jogo assim, porra Eu jogo com cada dia Com cada boneco diferente, porra Demorou então Próximo game você vai ver meu abumum Cheve, o que o eletrocutar faz? Ele eletrocuta Chuva das lâminas O que faz essa runa? Ela chove lâminas O que o... O que o conqueror faz? Ele coqueia E um pachoque? É Ele dá um choque contente É a runa da Leona O que faz a runa da Leona? Ela dá um escudo lá do caralho Meu garoto Caralho Boa chefe Você tá sabendo tudo do LOL Presente Presente Para o meu próximo truque Eu farei você desaparecer Se eu não denunciar Eu tô sendo cúmplice Você tá entendendo? Com quem? Quem? Quem tá tolando? Você Eu? É Você é runa? É E eu ganho todos os partidos incríveis, né? É incrível, incrível Meu medo é sair daqui preso Qualquer coisa Tu dá uma respirada lá na prisão Que todo mundo Todo mundo te liberta, porra Como é que tu se sente, Tim? Vendo eu carregando algumas partidas Incrível Muito bom ver que o... Algumas você carrega Que também pega uns jungle Que nossa senhora Agora se eu pegasse aquele Se eu leçar e nos ali contra Eu tava puta Aí não clicava, né, velho? Qual foi que eu acho que eu ganhava de tu? Com certeza Vamos jogar um dia? Vamos Agora pra gratiar e já a gente joga Eita, tá aqui já Mas aí minha rotação é boa E visão de jogo melhor ainda E sem precisar saber Que porra a runa faz, tá? O nome disso aí é talento, né? Que falam Quando o jogador Ele não sabe o que acontece Ele age de acordo com o momento, né? O feeling do game O feeling Caralho, essa cena tá rotendo Essa rapariga Vai todo mundo andar no meu Jaguar Novo, hein? Liga pra polícia E prende esse guerreiro Chegou meu hang agora, velho É, você pediu o que de bom aí? É? Quando você tá comido É uma maravilha, né? Eu tô comido, brother Não tem como me segurar Rapaziada, esse game aqui Eu vou ter que pegar todos os objetivos Porque como vocês podem ver O meu AD Carry está trolando, né? O AD Carry está atolando, né? Não tem condições Eu tô com a leona aqui Você viu que tem Ah, divino Parou, porra Meu Deus Olha essa leona Pega aqui, chefe Peguei Não deu Eu vou morrer, se eu for Vai, estuna ele, chefe Caralho, chefe Não faz uma, mano Porra Não me filta 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 Que tudo que... Ajuda aqui, chefe Pelo amor de Deus, chefe Pelo amor de Deus Dá um auto-ataque ali no menino Ah, velho Deu a kill pra mim Vai querer até onde, chefe Diamante, challenger O pior é que ele acha Que tá me carregando Aliás, mas é que é o contrário, velho Eu tenho que ter um mental muito forte Pra aguentar isso, meu Deus Esse cara Sou filha de uma puta Ó, palavreado Tá muito nervoso, chefe Nossa, perdi o Aralto Mata! Rapaziada Jaguarzinho, né, velho Quem é, sub pode pedir carona Vou fazer Uber 5 estrela Jaguar novo Chefe, sou tão fã Manda salve Rapaziada, pra quem não me conhece Eu sou o Beno Noberti Sarrador profissional brasileiro Vou sair no livro dos recordes P que eu estou há 6 horas Sarrando sem parar Eu sou o menino Que mais sarrou sem parar No mundo 6 horas Sarrando Calculando Calculadora Quanto deu? 43 mil sacadas Olha lá Se você estiver vendo É só dar um W ali, ó Vou morrer ainda Se você estiver vendo Eu sigo um Morri ainda Meu Deus Tu tá trolando Eu vi agora Janta aí, janta aí Eu vou fazer o drag aqui Porque eu sei que o meu The Carry Não vai ajudar, né? Eu vou comer, boto Ah, ele vai ver meu Mumuzão Próximo game, rapaziada Eu tô rindo, velho E como eu não errei? Mano, não faz nada, Leona Filha de uma puta, porra Filha de uma puta Tu tá de leona, caralho Todos os caras Tão virando estata, porra O cheve é pior Que eu jogando de ADC O cheve é pior Que eu jogando de ADC O cheve é pior O cheve é pior Que eu jogando de ADC O cheve é pior Que eu jogando de ADC Que pigote? Só pegando rebarba Só pegando rebarba Vai no seu tempo aí, tá, cheve? Tá comendo? Tô Ah, demorou Quer saber o que eu tô comendo, não? O que você tá comendo aí? Muito curioso Está gostoso? Tá De que o inimigo não tá nem clicando, velho Clica lá, velho Isso é over, tá? É over? É, mas eu fico Não, vai no seu tempo, velho Ah, que rico Eu tô Ah Você não sabe Mas meu boneco faz um negócio, ó Deixa eu explicar Ah Quando eu dou Eu vou explicar por só uma vez, tá? Explica, explica Quando eu dou 4 hits Ele demora alguns segundos pra atacar de novo Ah Aham Aham Aí esse é o tempo Que tu olha com meu boneco E vê que ele não tá fazendo nada Deixa o cheve jogar pimp Tadinho Daqui a pouco ele chora Tamo junto, malpito Não falou merda Jogou bem Raleou, né? Que liderança estratégia, velho SKT Mangueirinha Pra mim foi MVP do bot Passa um AD, rapaziada Voltamos em breve Mano, quando lançou esse de 4? Fiz 104 kills World Record NA, velho NA, velho Surpresa NA, velho NA, velho NA, velho NA, velho NA